Música A Comissão de Turismo da Alerje vai receber até o dia 21 de julho sugestões de representantes do setor turístico para aperfeiçoar a mensagem do governo que cria a política estadual de turismo do Rio de Janeiro O texto recebeu 57 emendas dos deputados que serão analisadas na Comissão de Constituição e Justiça da Casa As parlamentares receberam os profissionais do setor para discutir o projeto numa audiência pública Representantes de cidades do interior pedem para ter uma participação mais efetiva na definição de políticas públicas, além de mais investimentos fora da capital A presidente da comissão promete atender as demandas Sabemos perfeitamente que o município do Rio de Janeiro é que é a porta do turismo no nosso estado Que todo mundo quer conhecer os maiores eventos turísticos, como o Pão de Açúcar, o Cristo, aqui na capital Mas só que eles também ficam no interior, mas tem suas grandezas turísticas que precisa ser explorado tanto quanto Então não pode ser a visão só voltada para o município E é isso que eles estão reivindicando e justo e merecido Em uma das emendas apresentadas ao projeto, a deputada propõe a criação de um fundo estadual para impulsionar o turismo no Rio de Janeiro Muitas vezes você escuta que o estado não pode fazer o fundo porque está em regime de recuperação fiscal Mas eu pesquisei e eu vi que teve outros fundos que foram criados no decorrer do ano O fundo para esporte, o fundo para segurança presente Então agora também cabe ao executivo sentar e analisar as emendas para destinar de fato Se temos a condição de criar o fundo, mas sem a desculpa da recuperação fiscal Porque se tivesse mesmo nessa situação, não teria criado para outros setores, entendeu? Durante a reunião, os profissionais do turismo também relataram dificuldade na criação das IGRs Que são as instâncias de governança regionais As IGRs estão previstas na política estadual de turismo E são necessárias para a emissão de uma certidão do Ministério do Turismo Cada IGR precisa ter um CNPJ para receber recursos públicos Segundo esse especialista, o Rio de Janeiro só tem duas IGRs até agora Uma delas é a que ele preside, a Condetur Costa do Sol O estado de Minas já tem 44 IGRs e por esse motivo recebe um volume maior de recursos do governo federal Em 2020, em plena pandemia, o governo federal disponibilizou 5 bilhões de reais para o Fundo Getú E nós tivemos em 2020 e 2021, apenas desses 5 bilhões, apenas 27 milhões vieram para o Rio de Janeiro Para o estado de Minas foram mais de 600 milhões Então isso quer dizer o que? Um estado tão rico, de várias opções, que é o estado do Rio É o estado mais importante do turismo internacional do país Mais de 40% dos visitantes vieram para o Rio de Janeiro em 2019 Então nós deveríamos ter sido acolhidos com esses recursos do Fundo Getú Numa proporção infinitamente maior Então nós vamos ter sido acolhidos com esses recursos do Fundo Getú